Olá, meu nome é Joelson Gonçalves de Carvalho, eu sou professor de Economia do Departamento de Ciências Sociais e também professor colaborador no programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural do Campus de Araras. Eu, um conjunto de colegas e diversos discentes de graduação, mestrado e doutorado, temos trabalhado num rol de pesquisas e extensão rural ligadas às estratégias de produção e reprodução social camponesa, a partir de um núcleo chamado Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, NUPER. Dentro das estratégias de produção e reprodução social camponesa, muitos são os temas que surgem a partir daí, especialmente agronegócio, por exemplo, que é a forma hegemônica de produção no campo, também a agroecologia, que é a forma contra-hegemônica que os camponeses e camponesas estão encontrando para manterem a sua condição camponesa e, observando o estado de São Paulo, que é o estado no qual o núcleo mais se detém, podemos também chegar à conclusão que, para além de uma diversidade da condição camponesa que existe, há a singularidade da condição camponesa assentada, que são aqueles homens e mulheres que, por meio de programas de redistribuição fundiária, puderam voltar ao campo, permanecer no campo e, dentro de suas estratégias, ter ações em movimentos sociais que fazem com que a penetração do capitalismo no campo encontrem resistências, tensões e conflitos, tensões, conflitos e resistências essas, que são ótimos campos analíticos para pesquisa na área da economia agrária. Por meio destas ações ligadas não apenas à pesquisa, mas também à extensão rural, temos uma agenda de visitas frequente em áreas de assentamentos rurais, locais esses que, quando vamos, fazemos questão de levar estudantes de graduação e pós-graduação para conhecerem a realidade concreta desses sujeitos sociais que hoje são muito invisibilizados pela forma hegemônica de produção no campo, que é o agronegócio. Então, pesquisas e extensão com viés social comprometido fazem o escopo daqueles e daquelas que hoje atuam no NUPER. O NUPER, que é um núcleo bastante atuante do ponto de vista da questão agrária, que está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, também tem um site que pode ser acessado por aqueles e aquelas que quiserem conhecer um pouco do escopo de atuação do núcleo. E, para além disso, nós nos organizamos todos os anos para termos ações acadêmicas que envolvam alunos e alunas, especialmente do Campo São Carlos. Dentre elas, gostamos de citar sempre a Jura, Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que está entrando no seu décimo ano aqui no Campo São Carlos, e também a ACIEP, Questão Agrária, que o núcleo oferece também todos os anos e todos e todas estão convidados a se somarem nessas atividades. Legenda Adriana Zanotto